Vou comprar um código, tem pra mim, tem pra você Vou comprar bem baratinho, vou comprar na EGB Na hora de comprar, meu fofo, você não esquece Digita o DM, seus preços, tudo desce Ó o código, ó o código, ó o código, ó o código pra tu e pra mim Ó o código, ó o código, ó o código, ó o código pra tu e pra mim Vambora, boys A live vai até que horas? Não tem hora pra acabar, não tem hora pra acabar a live não Qual a comp que dá pra encaixar a ti, mano? Rei leão Ou algum com invoker, porque aí ele consegue soltar Ele consegue soltar, soltar os bagulho Tem outra sábado agora? Ah, eu tô sabendo, eu tô sabendo Tem algum vídeo tutorial pra aprender? Cara, eu não tenho vídeo de tutorial, mas eu posso te responder aqui se eu tiver alguma dúvida Vou jogar com esses pares aqui, eu prefiro, porque eu solto item logo Tem que pagar pra se inscrever aqui na Twitch Não, isso aí é o assinante, né? Você pode assinar aí pra me ajudar financeiramente, caso você queira Mas eu sou não obrigado a fazer esse não, meu querido Pode ficar tranquilo aí pra assistir, assistir de boa Relaxou, tacou-lhe o flex e o chinelo Na pior das hipóteses, a gente troca por Ironclad Mas o que eu imagino é que, assim Uma das coisas que eu queria testar é fazer uma transição de dracônico, tá ligado? Você consegue, tipo, chegar rápido no nível 9 Aí, tamo cheio da grana 12, 14, 16 18, 19 Cara, eu podia fazer, tipo, open fortizaço aqui, véi Começar com 20 de ouro já Tomar um 100-0 no primeiro stage Não, acho que não vale a pena não Não, não vale a pena nem a pau, véi Tomar um 100-0 aqui é meio triste Pô, mas aí eu vou e tomo um 100-0 agora, tá ligado? Tipo, era muito mais jogo que eu ia aberto no meu jogo Eu ia ganhar mais um de ouro e eu ia tomar os 8 de dano do mesmo jeito Tá gostando do 7 pra caramba Tá bem divertido Agora eu vou aqui, ó Agora eu vou Não toma 100-0 aí, não Ah, no primeiro round eu podia ter tomado 100-0 de boa, pô Nossa, esse é um open fort muito bom Porque aí eu já ia estar com 27 de ouro agora Tadinha da Vene Cretou os 4 vezes que soltou a habilidade e não matou o cara, véi Acredito que o tempo de um 7 pro outro deveria ser menor Ah, mas o 7 que durou mais foi esse mesmo, 4.5 Tadinha da Vene Tadinha da Vene Tudo bem... Porra que eu tenho muita peça cara. GBL e Vieira 157, muito obrigado aí pelo sub, tamo junto Nem jogo TFT, mas suas lives é muito de boa Ô louco, obrigado, velho A única coisa que eu queria ali seria o arco, tá ligado Nossa, esse arco ia ser ótimo pra mim, acabou, foi lá e pegou E aí, Pedro Pimenta, bom dia, tranquilidade Tá ligado Cara, eu vou rodar isso aqui pra Redimido, eu acho Se eu ganhar esse round, eu não rodo ainda não Mas tipo, eu tenho total condição de rodar isso aqui pra Redimido, velho Tá muito cedo ainda, então não tem muito o que saber Ah, legal, quando você perde, vem uma onda e tira seu negócio Ué, por round, eu acho que quando você perde Aí eu vou fazer uma guarda-mística e uma nova cirurgia Dá, dá até umas compras de resistência que são chatas Aeronclad com cavaleiro e místico, velho, misericórdia Não acho meio confusa as fotos do boneco Cara, eu acho que é questão de acostumar Eu já tô mais acostumado que eu tô jogando o dia inteiro O dia inteiro não, né Mas todos os dias eu tô jogando esse set Aí tipo, tá mais fácil de entender cada boneco O que é que eles são, quem que é cada um, tá ligado E essa música eu gosto, o que é que tem? Cara, é muito Redimido esse jogo, velho Tem muito range e o jogo não me deu bem nenhuma, tá ligado Ah, se eu dropar uma BF eu viro direto, velho Mas esse jogo não é Vayne, mas nem aqui nem na China, guys Eu tenho que se concentrar, mas eu não posso parar de sorrir Não, 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 não Vou deixar isso aqui por enquanto Depois eu jogo na Ashe, tá ligado Sei lá Olha como melhora já Não fiz nada, só joguei pra Redimido E tô indo pra onde o jogo tá me levando, tá ligado Caraca, velho Quanta MR, pô Para com isso Ah, agora você vem, né Agora eu já saí, já dessa comp aí, velho Agora é isso Vamos segurando essa Vayne por enquanto E vida que segue, tá ligado Essa música muito boa eu também gosto Essa luz estreia que de fortuna, hein Ah, eu queria fazer Vayne, mas o jogo não deu nada de Vayne pra mim, velho Tipo, talvez dê agora, mas agora eu já rodei pra Redimido É só rushar agora o... Como é que diz? Agora eu só preciso rushar a level pra chegar no véu Peguei uma espátula também pra transformar em Redimido Misericórdia Que faz Redimido Ah, lembra do buff de Estrela Negra? É a mesma coisa, só que em vez de te dar dano Ele te dá armadura, resistência mágica e AP Tipo assim, um campeão... Aí todo mundo ganha o buff O campeão morre Aí o buff espalha pro time inteiro E assim vai até sobrar um só Que aí o caba fica virado no Jirai ali, ó Agora, Fih, estabilizou Agora estabilizou o Fino A vida inteira me escondendo pra não cantar A vida inteira me escondendo pra não cantar E assim vai ficar A vida inteira me escondendo pra não cantar E assim vai ficar E assim vai ficar E assim vai ficar Acabei de perder o Morde 3 com a compra de Dracônico Meu Estrela Negra voltou Não, não é Estrela Negra não, não entenda mal não Pelo amor de Deus Meu Deus, tem a Hell ali Ah, mas a Hell acha o roletão Outra espátula que não dá É isso guys, 9 redimidos Só preciso upar agora Preciso nem achar os bonecos Na real vou transformar Kindred em redimido Que eu ganho mixo Ou não, Tarik Ash também é bom Vamos lá Rapaz, vai ficar chatinho Vai incomodar os bonecos morrendo e dando buff O bem que eu posso fazer 9 redimidos Sem precisar perder as outras sinergias, tá ligado? Isso vai ficar muito forte Porque tipo, se eu botar Tarik e Ash Eu já tenho Verdante e Cavaleiro Sem nem perder o Redimido, tá ligado? Agora eu preciso de um Ranger Quem que é o outro Ranger? Ash Vai ficar forte Sempre assistir as lives gravadas é mó estranho participar ao vivo É louco, Gabriel Por que, pô? Que as vezes a gente responde, né? Dá pra conversar É maneiro, eu tô gostando muito De fazer stream, tá ligado? Não que eu não goste de produzir pro YouTube Mas é porque tipo, em live a gente tem essa interação mais direta, tá ligado? E é outro nível, tá ligado? De... De criação de conteúdo, tá ligado? Eu acho que eu me sinto muito mais perto de vocês Do que em vídeo, tá ligado? É diferente, sei lá Mas eu gosto bastante O que o Redimido faz? Todos os campeões redimidos ganham armadura e resistência mágica No começo do combate Só que, por exemplo Esse Zé Ruela aqui morreu Aí o buff que era dele, né? 50 de AP 50 de armadura e resistência mágica Passa pro restante do time Até que sobra só um Esse cara que ficar vivo por último Vai receber o buff do time inteiro, tá ligado? Zé, deixa eu te parabenizar aqui Atrasado pelo incrível trabalho apresentado por time mundial do TFT Acompanhe o seu trabalho desde o vídeo do YouTube lá do primórdio Continua nessa vibe Ô louco, valeu o Graco System Tamo junto, meu lindo Muito obrigado aí pelo feedback Pelo filho Filho do Beck Pô, véi Não posso, né, véi? Na real eu posso fazer uma Solari Posso fazer isso aqui, uma Whisper pra esse cara E a gente guarda o outro item, é isso mesmo E daí a gente guarda Isso aqui pra pistola X-Tec do Aurelion, tá ligado? Agora eu paro pro 8 e botar um... O nome dele Botar o Tarik Que a gente ganha Verdante e Cavaleiro Aí a gente depois leva o jogo pro nível 9 Pra jogar com o Kayle Tá, vou fazer o seguinte A gente vai jogar pra Kayle A gente vai sair disso aqui daqui a pouco Vou fazer assim Não vou jogar pra véu não 9 redimido é melhor que isso Eu posso fazer 9 redimido com isso Por causa dos itens aqui, ó Na real eu não queria com Ranger, né Vou fazer com Kayle Sempre que eu comento qualquer coisa no vídeo do YouTube Sempre dá um coração Aí eu tive que vir pra ver ao vivo da Samurai Aí é humilde, pô Ah, eu sempre leio tudo do YouTube Não dá pra responder tudo Assim, às vezes até dá Mas é só preguiça mesmo E falta de vontade Não vou mentir pra vocês não E aí, véi Bora atacar, filha Não consegue, né Olha essa Ashe de Shojin, véi Os bonecos nem jogam Beleza, pô Ela solta o shield Depois do shield Ela dá um ataque básico full buffado Que no final do round Deu mil e pouco de dano Gostei Eu tinha que ter botado isso aqui Aqui, ó E aí E aí E aí Já virou o set novo, o set novo vai vir semana que vem, misericórdia, meu deus, oh meu deus, ups! Eu vou pegar meus flicks, eu vou querer blue, eu vou querer, acho que eu vou de roja, vou de roja, vou de roja, entendeu, você vai para o próximo porolejo e vai se dedicar a cast mesmo, rapaz, eu não tenho vontade de, de ser pro player não, velho, tipo assim, eu não tenho vontade de estudar o jogo para isso, talvez eu não tenha capacidade de ser pro player mesmo, tá ligado, pelo meu mental, eu tilto muito rápido, enfim, não tenho cabeça para ser pro player. É o cavaleiro aí, né? Então, tipo, sabendo disso, né, reconhecendo meus limites, eu decidi que não, eu vou ficar num caso, assim, eu vou jogar sempre, se a gente chegar no raielo bom, se não chegar também, fazer o que? O que eu quero é que vocês se divirtam enquanto estão me assistindo, tá ligado? Mais do que ser o cara que joga bem, eu quero ser o cara que você, tipo, pare assim, caraca, vou ver os M's porque, sei lá, meu dia tá uma merda, ou nem por isso, tá ligado, mas tipo assim, só para me divertir um pouco. Eu quero ser esse cara, tá ligado, eu não quero ser o cara que você vai ver porque eu jogo muito bem e eu ganho jogos, tá ligado? Vocês botam a flex aqui melhor? Eu ganho o Berlim. Vamos para o 9, vamos para o 9, vou jogar com o 9 redimido, pô. Só que eu acho que eu tenho que pegar esse Draven. Ah não, se bem que esse cara já é legionário também. Ó, porque aqui vai entrar a Kayle, eu posso jogar com 4 legionários. Eu acho que dá, tipo, 4 legionários e os redimidos. Porque a Kayle vai ganhar muita velocidade de ataque, tá ligado? E eu já tenho, tipo, na comp de redimido já tem 2 legionários, então eu posso ir para 4 legionários, tranquilaço. Vou até vender esse cara aqui. Dizê, você viu a tradução do Chique Chique? Não vi, é o que que é? Chique Chique, não, né? Escaramuçador? Que merda é isso, pô? Vamos escaramuçar o jogo. Ah, escaramucei meus inimigos. É, não mexe comigo não que eu escaramuço, hein? Que vacilo. Com de escaramuço, é. É, deixa eu ver o que é que significa Skirmisher, pra gente ver aqui, translate. Google. É, Skirmisher. Escaramuçador. Escaramuçador. Escaramuçador mesmo? Escaramuçador, aquele que participa de escaramuça. Que merda é escaramuça, cacete? Escaramuçador, combate de menor importância. Uma breve luta durante investida militar ou entre pequenos grupos de soldado. Bota soldadinho, pô. Tá ligado? Tipo assim, a linha de frente. Sei lá, pô. Peão de batalha, tô ligado. Luta de menos importância. Peão. Tá ligado? Misericórdia, velho. Aí foi troll. 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 Mais uma palavra pro vocabulário. É, então. Tipo, se tu quiser... Vamos zoar alguém, mas né? Parecer que tu é inteligente. Falar, ah, e aí os escaramuçadores escaramuçaram no meio da batalha. Ah, você não sabe o que é escaramuçar? Escaramuçar é quando tá meio-dia, tá ligado? E para todo mundo de fazer o que tá fazendo. Vai comer. É, nem todo mundo justo. Tá ligado? Caiu, dei meio-dia, os caras almoçam. Barriguinha tá cheia. Tá cheia, pô. É isso. Quando não toca, tá ligado? Você sente aquela fome e fala, hum, tá na hora. Tá, a gente consegue upar, né? Consegue. Ih, Brenão. Amém. Chegou a Hell. Caraca, que demora, velho. Putz, mas tem um canhãozinho da Kayle, né, velho? É, mas não. Acho que vou digiar para ela. Ih, também vou, mas não. Ah, dano, se eu for de Guinsoo. É isso, Guinsoo. Guinsoo não, Runa. E aí, Invocador. Salve, salve, meu guerreiro. Bom dia. É isso, guys. Vamos upar. Bora, Kayle. Bora, Kayle. Chegou Kayle. Kayle. Só falta você, minha guerreira. Bora. 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 Relaxou, relaxou. Vamos botar isso aqui por enquanto. Isso aqui eu posso vender. Isso aqui fica. Isso aqui eu vendo. Preciso chegar na Kayle, guys. Para, inclusive, rodar com o Draven, tá ligado? Nossa, minha Ashe conseguiu, tá... Ah, nem precisou. Bora, Kayle. Eu tô 9, velho. Pera aí, pô. Não aceito isso, não. Não aceito, não. Não aceito, não. Isso aqui é para Kayle, tá ligado? Tem que dar um jeito de jogar ela ali. Se a gente não chegar na Kelsa, Douglas. Ó, entra Kayle aqui e eu transformo esse cara aqui em Verdant, ou em Redimido, GG, tá ligado? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu preciso dela um pouco mais forte, mas tudo bem, agora ficou bom. Fiz de recorde. Cara, eu acho que vou deixar a Syndra pela utilidade de tirar alguém que está perto da Kayle, tá ligado? Preciso dar Hell 2. Vamos lá, Hell 2. Bora, Hell. Tomei a Zephyr. Mas tá bom. Tomar a Zephyr na Kayle é bom, porque por mais que ela não dê muito dano, ela consegue ficar um tempo de boa, tá ligado? Ah, não deu tempo. Iron Clyde, né, velho? Misericórdia. Olha essa comp aqui, ó. Três Iron. Quatro Nightbringer. Três Mystic. Dois Cavaleiro. E dois Ranger. Tá muito forte essa comp aqui, velho. Assim, não é que ela tá muito forte. É uma comp que é estável, tá ligado? Eu precisava chegar nisso aqui dois. Não chegamos na Kayle 2. Será que a gente ganha do Breno? Puts, ganha não. Perdemos a Kayle, velho. Se ninguém matar na Kayle, a gente perde esse jogo. Aí o Drevin foi lá, não. Ganhamos, ganhamos. O Drevin tá brabo. Show de bola. Só que do Iron a gente não ganha, não, velho. Misericórdia, pô. Aí ele já tem três. Eu vou pegar Iron Clyde 2, velho. Tô nem aí. O que eu quero aqui? Nem sei o que eu quero, velho. Tá, amorelo não é ruim. Só que onde que eu posso jogar essa amorelo aqui? No Varus. Aqui vai ser full posicionamento, tá? Ah, mentira, ele não mexeu, velho. Joguei a Kayle em cima. Aí eu trollei. Se bem que ela já vem dando True Damage, ela tá 2. Ai, Kayle 2 é muito brabo. O certo era eu jogar com Verdante. Eu acho que era bem mais de boa. Se bem que a amorelo ajudou bastante também. Vou atacar a Kayle batendo um pouco mais rápido. Tipo, batendo desde o começo do stage, ver se melhora. Tirou o Drevin, mas tudo bem. Nesse caso, tirar o Drevin não é bom pra mim. Porque, tipo, ele quebra a minha... Minha quebra de armadura, tá ligado? Não, não, não. O Kayle não anda tanto, não. Nossa, ela parou pra castar skill, velho. GG, GG. Foi quase, foi quase. Eu tinha que ter trocado o Drevin também. O que tinha me feito me dar bem ali era a quebra de armadura, o Last Whisper. Mas foi um jogaço. Lancelot, vá tomar água. Lancelot, vá tomar água.